Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo incrível aqui para vocês com modelos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês irão gostar e se você já gosta desse tipo de vídeo vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal corra se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? vai preparando o coração porque os looks desse vídeo está cada vez mais encantadores lindas novidades inspirações incríveis que foram selecionados com muito carinho para vocês e eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar e se você for novo ou nova aqui no canal eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês e aí 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 meninas está gostando dos lindos looks de hoje espero muito que sim deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo de hoje e aí 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 eu essProduce e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto